Fala galera, beleza aqui, pelão, estamos começando mais um vídeo de Nerd Disney Minecraft, e galera, vocês não tem noção o que que uma semana pode fazer, o que que é, nós somos capaz de fazer em uma semana, galera, é o seguinte, Os caras tão conversando aqui, deixa eu ver o que que eles tão falando aqui, é, tá, é, eles tão xingando aqui, meu Deus, tão falando aqui comigo, bom galera, então, olha aqui, esse daqui é a vila do Nerds, galera, assim, ai, caí, esse lugar aqui, onde tá esses trens aqui, galera, é, era onde tava a minha casa, Tá fazendo o que é o Tarzan, bom, aí você me pergunta, que porra é essa, mano, olha só, você tirou tudo, galera, olha só, aqui era pra tá a minha, a minha plantação, né, é, minha plantação, tinha, a minha, minha mina, né, que eu, que eu fiz e tal, Galera, vocês viram, tá, tem nada, e vocês viram também que tem muitas coisas novas, galera, assim, eu enfeitei a prefeitura, e agora, a prefeitura, está no nível 5, olha lá, a prefeitura, nível 5, Os kills, galera Olha só os kills Ai, ai, véi Ai, 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 ai Tá Bom É As ruas agora, galera Tem nome Tem Essa é a avenida principal Essa daqui, ó É a rua 1 Tá vendo? Rua 1 E aqui, tudo é a rua 1 E aí, cada lugar tem um É o nome de uma rua diferente Ai, tá Ahn Ó Essa aqui é a rua 6, ó Essa pequenininha aqui Que é do lado da casa da Val E, galera Vou mostrar pra vocês aqui As novas coisas que tem, ó Essa daqui é a casa da Val Ó Deixa eu falar aqui Casa da Val Ó Eu vou falar pra ela Vamos ver o que ela vai falar Aqui, essa aqui é a casa da Val E essa aqui É a casa do Alex, galera Calma aí Essa aqui Casa do Alex Olha lá Ele também tá explicando, galera É porque o Alex é isso daqui Ele também tá gravando É Bom Ele tá construindo a casa dele Vocês tá vendo que eu tô construindo uma casa muito foda E a Val Fez a casinha aqui, ó Fez uma casinha toda quadrada Só que eu achei muito foda, Alex Legal Nossa, eu achei muito legal, velho É Bom O Jojo Tá ali Galera A Val A Val e o Alex Eles é novo na TDA Então O link do canal deles também tá aí na descrição Junto com os membros da TDA Eu vou Deixa eu mostrar ali Ver se o Jojo fez alguma coisa, né Bom, galera Aqui é o Jojo Ele tá arrumando Construindo a casa dele Ó Isso aqui é pra ser tipo Uma caixa de correio, sabe Todo mundo tem uma dessa na frente da casa Ó Que legal Ele tá arrumando o chão Vai fazer a casa dele Beleza A casa do Lucas eu já mostrei, né Bom Vamos lá mostrar A minha casa Bom, galera Vocês já estão careca de saber Que essa aqui é a prefeitura, beleza E aqui é Que entra Pra Pras missão e tal, né Ó lá Tem só a minha missão por enquanto Mas tinha uma missão Uns tempos atrás Do Jojo Ele tirou agorinha Que ele deve não tá precisando mais É Só, galera Essa parte de cá, galera Agora é a minha casa Ó Tem um esqueleto ali Bora matar ele Vamos matar ele Que a gente já ganha mais skill Vai, vai, vai Pronto Foi easy Ó Essa aqui é a avenida principal Deixa eu mostrar essa aqui, ó A rua 3 Bom Aí, galera, ó Ó Ó, galera Acabei de receber um presente Bora ver Bora ver Pronto Galera, aqui Isso aqui é a entrada da minha casa, ó Aí eu coloquei assim Pra ficar mais complicado de entrar, entendeu Porque, tipo Os povo ficavam entrando Ah, galera E outra coisa que a gente vai resolver Um assunto seríssimo Você já deve ter visto aí No nome do vídeo É, galera Calma aí Puta que pariu Ai, meu Deus Deixa eu quebrar aqui Bom Galera É Ó A Val me deu um presente aqui, ó Presente da nerd Ah, mano Não acredito que o meu celular fez um trem desse Tá Eu vou agradecer aqui É É Vou agradecer ela Agora eu vou tirar aqui Porque ele tá atrapalhando aqui Beleza Deixa eu colocar aqui Vai que ela vai querer, né Não sei Pera Calma aí Cadê o baú Tá Agora tá pedindo a mesa de encantamento Calma É Pera Vou sair por ali Bom, galera Voltei Eu saí lá da minha casa Eu tô aqui no plaza E eu vou dar um evento agora É Pra quem não sabe Plaza, galera É Calma aí Bom, galera Bom, aqui Eu deixei aqui E bora falar a respeito Do título, galera Mano É o seguinte Vocês podem ver Esses nomes aí Que tá aí no canto Aqui da tela Ó lá Kios Apelão Bibou Jojo Luana Luxabeiro Essa frog É a É a nerd Né A Val Eu chamo ela de Val Porque o nome dela é Valeria Mas é a Canal da nerd Tá aí na descrição É E esse nitran Esse nitran BR É o É o É o Alex Né E Esse for log Aí foi Que a Val teve um problema Aí Aí ela teve que Logar Logo com outra conta Mas É Não é ninguém Esse último aí Esse XX Não sei o que Mas galera É o seguinte O Bibou Pra quem não sabe É O Bibou Ele é o Caldep Galera Vocês estão vendo lá Ele já matou 381 Ele parece que Ele não gravou Nenhum vídeo Ainda pro canal dele Mas Eu já conversei com ele Pra ele começar logo Porque O cara já tem 300 kills E não nem gravou Nem postou vídeo No canal dele Né Eu sei lá Eu achei isso Meio vaia Mas ele vai gravar E Bom galera É o seguinte O que que tá acontecendo Ele ultimamente Tá me deixando Não só eu O pessoal da vila Aqui também Lógico que eu é mais Né Porque eu Eu sou o prefeito Aqui da vila E tipo Eu tô me irritando muito Porque ele chega aqui Galera Ah Pra quem não sabe Ele tem a vila dele Ele não quis ficar aqui Com a gente Entendeu Quando ele começou a série Ele já até virou E falou Ah Eu não quero É Eu não quero Ficar na sua vila Não Eu quero criar a minha própria Aí eu Beleza Pode criar Aí ele O que que ele fez Ai Peraí Deixa eu matar 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 Aí matei Bom galera Aí ele virou e falou Ah Eu quero ter a minha própria vila Eu não quero morar na sua vila não Beleza Ele foi e montou a vila dele É bem longe daqui Mas eu sei pra onde é Se vocês quiserem Que eu filme a vila dele Que eu vou lá e mostro pra vocês Eu vou lá Mas vocês pedem aí no comentário É Aqui galera Aqui é o mural do plaza Entendeu Aqui no mural eu coloco tudo Vila Nerdlandia É o nome da vila Habitante 5 E aqui embaixo As 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 É Informações Que eu quero passar Pro todo mundo Que mora aqui na vila Vendo Vendo Todos vendem Suas obsidian Para ser feita a muralha Sim galera Vou fazer a muralha de obsidian E Ah é Beleza E o Caldep Ele ultimamente De vez em quando a gente está aqui jogando E aí ele vem aqui Começa a entrar na nossa casa Começa Tipo E pra piorar Ele entra por aqui Ele simplesmente quebra o bloco Pega Coloca o bloco aqui E entra na minha casa E isso me deixa puto mano Porque Galera Imagina Você está aí na sua casa Aí um cara chega na sua casa Aí ele começa A mexer no seu baú Começa a dar tapa em você com a espada Começa a te matar também né Porque Ele ficava me matando Lógico que se for na vida real Ele não vai te matar né Ele vai ficar Sei lá Vai sentar no seu sofá Ligar sua TV Mexer na sua geladeira Mas aqui no Minecraft Ele chega Começa a me bater Começa a abrir meu baú É Tipo Ele não pega nada do meu baú Mas ele fica abrindo Fica Ele entra aqui Aí ele fala Ah eu vou invadir a vila E ele está achando que está Que é festinha do pijama né Só pode Mas tipo Lógico Galera Primeiro A gente não Briga de verdade né Porque a gente é amigo Né Amizade vem em primeiro lugar Mas Na série galera Ele está Simplesmente É um inimigo Então É Eu tenho que Dar um jeito velho Porque assim Não dá não mano E o que eu vou fazer Eu vou Arrumar A defesa da vila Eu vou colocar Todo mundo da vila Para Para ajudar Também O lá O Jojo já está construindo lá A negócio dele Eu vou construir uma muralha Em redor da vila Vou Arrumar tudo Vocês coloca Aí Sei lá Coloca aí Uma ideia Se vocês querem ver Eu fazendo alguma coisa Porque vocês estão vendo Que eu estou fazendo As construções Tudo que é de construção Tudo em off E mineração né Vocês podem ver aqui Tipo Eu já estou com bastante Obsidian Estou com bastante negócio Tenho que fazer mais armadura Porque a minha está quebrando Estou com bastante dinheiro Já também Tem papel também Mas isso eu estou fazendo em off Mas se vocês quiserem Eu posso Ai meu Deus Essa chuva Tá galera Voltei Porque a chuva aqui Estava ajudando A dar bastante lag E aí se começasse A dar muito lag Aí ia ficar ruim aqui Então galera É assim É Deixa eu entrar ali Na minha casa Aí galera Tipo Eu Pô Fiquei muito puto Mano Por que Porque ele Sei lá Isso irrita Entendeu E aí ele fica vindo aqui Fica fazendo baderna Fica Matando Não só eu Ele não vai invadir na casa Não fica batendo só em mim não É no Jojo também Na Luana Eu acho que no Lucas também Já teve uma vez E isso Chateia E aí o que a gente Vamos fazer galera Porque ninguém Quis morar na vila dele Tipo Todo mundo Na verdade galera Tá praticamente A TDA inteira Jogando nerds A única pessoa Que não tá jogando nerds É o Aliote O Douglas O Aliote Mas ele vai jogar Eu acho Futuramente É porque O computador Ele tá com uns problemas lá E tal Mas ele não vai poder Por enquanto Mas logo ele vai poder E aí ele vai entrar na série Mas por enquanto O único que tá na vila do Caldepp É ele Entendeu E o resto O resto tá tudo aqui Na minha vila Inclusive Cinco pessoas É na minha vila Aí Olha lá Cinco invitantes E aí o que vai acontecer galera A gente vai ter que simplesmente Dar uma taca nele Porque Ó Esse aqui é o Plaza Pra quem não sabe O que é o Plaza O Plaza Na idade média Antigamente A época dos guerreiros lá Que tinha Eles Feudal Mais ou menos isso Era como se fosse Tipo Era como se fosse um lugar Que eles curavam os guerreiros Que recém chegado Das guerras E tal Sabe Mas aqui Ele também vai se vir Se as pessoas Estiverem morrendo Ela pode correr pra cá Pra Sei lá Entendeu Pra Esperar Voltar a vida E tal Mas aqui No Plaza Também vai ter É onde acontecem Os eventos As reuniões Onde tem um portal Da vila A vila tem um portal Pra quem quiser usar Tem um mural Da vila também O mural da vila Mural de avisos urgentes E aqui pode fazer eventos Que nem eu fiz isso aqui O evento E vou terminar já já O evento E bom galera É E aí galera Sei lá Ele tá muito Sei lá Muito folgado Pelo meu gosto E aí eu vou ter que Dar um jeito Então É A pessoa fica plantando Do lado da minha casa Como assim filha Meu Deus Aqui é a Tá Tá É Bom Ela é a floresta da vila Ué 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 Tá Eita preula Tem um Zombie pig Aqui mano Tem um pig zombie Meu Deus Meu Deus Tá É Vocês viram que eu fiz esses enfeites aqui Tinha uma rosa do lado de lá também Só que quebraram Aqui galera Tá com muita rosa Eu tô pensando em colocar Sei lá Uns As folhas de árvores Tipo aqui Que nem a lona fez Sabe Ah Vai ficar mais bonitinho Mas tá galera Continuando E aí O que aconteceu Ele tá Tá vindo folgar E tal E aí a gente vamos arrumar a defesa Mas a gente não vai declarar a guerra ainda A gente só vamos arrumar aqui A defesa Né Construir muralha E tal Ah E aí depois a gente vai atacar Eu não sei ainda Se eu vou Se eu vou Se eu vou permitir Porque tipo Vou falar qualquer coisa Se eu vou deixar o pessoal Usar TNT Esse estranho Quando a gente for atacar lá Eu acho que não Porque aliás Não tem precisão Porque na verdade Ele veio aqui E só ficava irritando a gente Então provavelmente A gente vai só irritar ele Não sei Talvez a gente Tipo Sei lá É Talvez Talvez eu acho que vai ser legal Se a gente fizer o contrário Em vez da gente explodir A gente colocar lá Entendeu Colocar bloco Tudo quanto é lugar Entendeu Fazer lá um Lugar todo cheio de De bloco Espalhado Entendeu Tipo bloco de madeira De pedra Colocar lá dentro da casa dele Colocar assim No meio das ruas Entendeu Porque pra ele ver Que não é legal Ficar enchendo o saco Ele não fez isso Não Não fez Ele não veio aqui Começou a colocar bloco E tal Mas A gente tem que De alguma forma Mostrar pra ele Que não é legal Entendeu Ele vinha aqui Ficar fazendo o que ele faz O que ele tava fazendo E eu me irritei Já com ele Duas vezes Tipo A gente tava Inclusive A gente A gente une Todo mundo Aqui que tá online E entra na cal E fica conversando Enquanto joga E aí tipo A gente tá em cal De repente A gente começa a fazer Essas gracinhas e tal Foi umas duas vezes Já eu fui Me irritei Até sair da cal Sabe E aí Mas É isso aí A gente A gente é amigo ainda Com certeza A gente não vai É Não vai terminar A nossa amizade Muito menos A nossa parceria Por causa Dessa série De uma série Sei lá Porque O que aconteceu Aqui na série Vai ficar aqui na série E eu E eu vou descontar Aqui na série Entendeu Porque A nerd O propósito principal Dela era a gente Sei lá Entendeu Criar uma vila Ser tudo legal Ter os dinheiro É A evolução Do lugar Entendeu Pra vocês verem O quanto tá evoluindo A vila Entendeu A cada episódio Vocês veem que a vila Já tá mais legal Entendeu Tem mais coisa E é isso Entendeu Não é pra ser Sei lá Um Minecraft Ou filme Do resende Se vocês não conhecem Resende Obviamente vocês conhecem Porque Quem não conhece Mas ele tem lá Uma série lá Que tá participando O pessoal lá Da DR Não sei o que mais E aí ele só fica Naquele trem lá Aí tipo Eles constroem Uma base super fodona Aí um vai e destrói Aí depois o outro Que vai construir A base Ele vai e destrói E esse não é o propósito Dessa série O propósito dessa série É a gente Fazer um objetivo Que seja Tipo Sei lá Diferente Entendeu Pra gente poder Se divertir E evoluir Construir Entendeu Construir E Bom É isso Olha lá Vocês estão vendo Que eu tô com 600 kills No último Vídeo vocês viram Que eu tava com menos De 100 Eu acho Tipo É muito bicho Que a gente Tamo matando E Qualquer coisa Que a gente mata Entendeu Se eu matar uma galinha Eu ganho um kill E aí por isso Que aumenta muito Os kills rápido Entendeu Minha irmã tá lá Com 105 kills E aqui galera Nesse espaço O que que eu vou fazer Nesse espaço Eu tô pensando Em construir uma Torre Tipo Uma torre Ou sei lá Uma espécie De maravilha do mundo Entendeu Uma maravilha do mundo Tipo Que vai ser Um edifício Muito bonito Muito foda É Que vai ser Pra ser admirado Como se fosse No mundo inteiro Desse servidor Do nerds aqui Pra ser admirado Em tudo Em tudo quanto é lugar Aqui Do nerds E aí eu vou nomear Ela de maravilha Do mundo Da nerdlândia Vou fazer um edifício Muito foda Aqui velho Eu vou dar tudo De mim Nesse espaço Aqui Sim O edifício Ele vai ficar Meio extenso Entendeu Ele vai ficar Extenso Ele vai ficar Sei lá Meio retangular Mas mesmo assim Vai ser uma coisa Muito grande Muito foda Entendeu E outra galera Ah pra que Que você tá querendo Obsidian Fazer muralha de obsidian Fazer essa defesa Toda fodona Não sei o que mais Sendo que o Caldep Tá sozinho Galera Ele tá sozinho Na vida dele Mas querendo ou não Ele é um player Um player pode causar Um estrago muito grande Mesmo estando sozinho Entendeu Então a gente tem que Deixar o bagulho Bem preparado E tal Mas não se preocupem Que quando a gente For lá Fazer a bagunça lá A gente Eu vou gravar Entendeu Pode ter certeza E não sei galera Eu tô pensando Em tipo Quando eu tiver Eu tiver aqui jogando E se ele vier aqui Fazer gracinha Eu tô pensando em gravar Só pra vocês verem Entendeu O que que ele anda fazendo E que é Pra vocês verem O tanto que isso é chato Só pra vocês verem As raivas Passando raiva E tal Talvez eu acho Que eu vou ver Se eu gravo isso Quando ele vier E ficar fazendo isso Entendeu Só que tipo Aí se eu gravo Caso eu gravar isso Não vai ter a intro E tal Só falando Fala galera Beleza Vai começar o vídeo Já eu passando as raivas Porque tipo Eu vou começar do nada Entendeu A gravação Porque obviamente Ele não vai esperar Eu começar a gravar E falar a minha intro Pra 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 ele começar A me atentar Ele não vai esperar Então É Vai ter que começar Vai ter que começar Eu vou começar a gravar Tipo Na hora que eu ver Que ele tá me passando Na arve Que tá Atentando todo mundo Aqui da vila Entendeu Então Olha lá Daquelas 381 kills Que ele tem Eu acho que umas 80 É matando nós Aqui da vila Não Nem tanto Essas 80 não Mas sei lá Umas Eu acho que umas 40 30 eu acho que vai Porque Nossa É muito chato E Bom galera Olha só Velho O que o Kaldep já Ou o Jojo Vocês viram no início Da gravação Mano WTF Isso daí Velho É isso daí Bora construir um bagulho Bem foda Aqui Vai ser quase uma Maravilha do mundo Só que eu pretendo fazer Bem mais foda Vai ser tipo Um trem muito foda Talvez galera Eu vou ter que até Aterrar isso daqui Entendeu E colocar aqui Bastante pedra Aqui e tal Pra poder encher isso daqui Então vai dar Bastante trabalho Mas bom galera Esse vídeo tá ficando Bastante grande Eu já expliquei mais ou menos O que que aconteceu Aqui na vila E o que que vai O que que a gente Vamos fazer O que que a gente Pretende fazer Como vai ser a guerra Olha a casa da Luana Tá mais grandinha Ela vai postar um vídeo Quarta-feira galera Dela construindo E dela construindo não Dela mostrando Como é que tá a casa dela Aí aqui tá A vendinha do Lucas Essa aqui é uma A vendinha do Lucas Ó Padoca do Lucas Meu Deus Entre Quanto a porta Estiver aberta Hum interessante Que significa Que tá aberto Tá Significa quando estiver aberto Isso aqui é da Luana Eu vou entrar Porque é minha irmã E eu sei que não tem baú Não tem nada aqui Eu sei que ela não vai ficar com raiva Porque Tá Aí aqui ela vai colocar Mês de encantamento Aí vocês vêem No vídeo dela Entendeu O canal dela também tá na descrição O canal de todo mundo tá na descrição Acesse lá Pra ajudar eles lá E bom Já deixa o seu like aí Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Porque tá ficando Um pouco extenso Talvez galera Se eu ver o feedback Dessa série aumentando Eu tô pensando em postar Dois episódios Por semana Mas Talvez eu vou ter que tirar Algumas da série Porque senão Vai ficar difícil pra mim Então Se você gosta dessa série Divulga pros seus amigos Sei lá Manda pra alguém Pede pra sua avó Seu tio Assistir E dar like também Se ele não quiser assistir Pede só pra ele dar like Entendeu Que já vai ajudar Que já é uma forma De incentivo Entendeu Comenta alguma coisa legal Pra mim Entendeu Porque Também é um incentivo bom E se eu ver que Tá começando a aumentar E tá começando a ficar melhor O feedback dessa série Aí eu vou começar a gravar Dois Sei lá Três Quem sabe né Vamos ver o que vai dar E eu tô Tô achando que essa série Tem futuro Entendeu Porque Tem Uma aliança inteira Jogando aqui E essa série vai ficar Muito foda Entendeu Ela já tá ficando Mas ela não vai ficar mais ainda Nesse vídeo aqui Já deu pra eu mostrar O tanto de coisa Que já tem né Bom Então é isso Coloca aí galera Na descrição O que vocês querem que eu faço Se vocês acham que eu tô errado Se vocês acham que eu não devo Matar Fazer isso com caldep Se vocês acham que eu devo fazer alguma coisa Sei lá Coloca qualquer coisa que você achar O que você não achou também Pode dar aí Três Quatro comentários Pode Flotar aí De comentário Eu não me importo E a Val Fez uma mina Aqui mano Meu Deus Tá Eu vou conversar com ela Ela tá fazendo Construindo as minas dela Nos lugares Tudo espalhado Tá Então é isso galera Eu vou ir lá Então Ajuda aí Se você quiser Que tenha mais episódios Dessa série E aí tipo Vou passar Mostrar As construção Eu mostrando Nas construção E é isso daí Valeu Falou E Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tchau Falou Tchau Ah galera Eu tô sem webcam Porque Como é webcam Eu tava bugando muito Minhas gravação Por causa que Meu PC não é muito bom E aí eu tô sem webcam Agora Mas se você quiser ver Minha careta linda É Linda né Se você for linda Igual um poop Mas Se você quiser ver Lá Tem uns vlogs Beleza Aí vocês Entra aí nos vlogs O FPS caiu Tomara que não cortou a voz Entra aí nos vlogs E dá o like lá Que meus vlogs Eu vou fazer coisas legais E trollar minha irmã E tudo mais Então é isso Valeu Falou E tchau